Fiz o impossível pra ficar aqui, mas não deu em nada. O tempo passou, eu sofri, feridas abertas, senti pancadas. Dei tudo que tinha o melhor de mim, quis te dar o mundo, só não consegui. Quando parecia ter chegado ao fim, percebi que ainda é muito longa a caminhada. Minha paixão, meu coração é o teu lugar, pode abrir, pode entrar, ficar aqui. Dentro do peito, não tenha medo. O melhor de mim. Maravilha. Exatamente pra nossa manhã. Manhã da gente, é isso aí. Biguá, fala um pouquinho de você, você começou com composições, eu sei que você já compôs pra vários artistas, né? A Chã de Avião, Avião de Forró, Lua Santana, Claudinha Leite, Água de Águia também. Lua Santana não, Gustavo Lima. Essa mistura de ritmos, como é que é? É. Deixa eu te falar, eu sou daqui de João Pessoa, nascido aqui, mas fui criado aqui em Recife e me transferi pra São Paulo, lá onde eu vivi 20, 37 anos. Hoje ainda faço essa ponte aérea, porque, devido ao nosso casamento e toda a história de estar trabalhando. E muito feliz pela acolhida que o meu lugar, a minha gente, o meu povo, tem me recepcionado com essa canção nova, o melhor de mim. Que é essa canção que tá aqui ao fundo, que tem um clipe maravilhoso. E uma resposta impressionante. Agora, comecei compondo as minhas primeiras aparições ao longo de uma carreira de 15 anos de álbuns gravados, né? Por gravadoras, mas minha discografia foi toda feita em São Paulo. E como o país também tem uma dimensão continental, o contato era pouco, mas tive a oportunidade por várias vezes de estar em João Pessoa, de estar sendo executado com algumas canções. E aí veio essa coisa da música que ficou mais conhecida no Brasil inteiro, com a atribuição de ser produtor de discos e compositor. Compus uma canção que eu acho que você deve conhecer, que alavancou algumas carreiras aí, né? A de Pepe, comitantemente a de Pepe e a do Aviões do Forró. De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja, de bar em bar. E fez sucesso, hein? Essa foi. Muito sucesso. Foi muito gratificante. A Zediaga foi qual? A Zediaga gravou a mesma música que a americana quer beber, que o Saia Rodada também gravou. Gozado, Marília, que tem uma coisa engraçada. Ao longo do tempo eu tenho feito algumas canções e eu tenho como conduta não estar buscando os artistas e tal. Mas pessoas que vão tendo contato com a minha música vão levando, vão levando, vão levando. Por exemplo, a Elba acaba de gravar uma canção chamada Maria Forrozeira, que foi uma música de trabalho agora, do São João Dela, que Irá havia gravado, a Thaís, mais um infinito, cerca de umas dez gravações. E essa canção foi tomando o corpo e tomando o repertório da noite dos Forrós Pés de Serra em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. E ele foi ganhando uma proporção e aí chega a Elba Ramalha, as pessoas acham que eu tenho uma intimidade com ela e não é bem isso. Foi só uma escolha que, apesar de ter conhecido há muito tempo atrás, mas é... Maravilha, né? Uma coisa muito interessante da composição é você fazê-la e ela vai ganhando espaço. Maravilha, viu? E você irá, então, vocês vão estar cantando no mesmo dia, não juntos, mas separados, mas no Bessa Gril, vai ser dia 16? Dia 16 de novembro, no Bessa Gril, Biguá e Banda, eu e Banda. E maravilha. Você já canta há muito tempo também, Irá? Na verdade, eu fiz um caminho inverso, eu sou mineira, do interior de Minas e vim pra cá, no caso Pernambuco, pra fazer uma pesquisa pra gravar meu primeiro disco, eu acabei ficando. Então, tem 25 anos de carreira, mas esses 25 anos de Nordeste, né? E são 16 álbuns, 2 DVDs e participações, inclusive, de Elba em discos meus, de Dominguinhos, de uma turma, assim, bem bacana. Maravilha, viu? Parabéns aí, vocês estarem também aí nessa empreitada que não é fácil, né? É, cantar, fazer composição, compor e cantar. Eu não sei qual é o mais difícil, se é cantar ou compor, acho que é compor, né? Cantar não, botar uma música, canta, tudo certo, né? Eu acho que cada um é um departamento. Cada um é diferente, né? É um departamento. Mas obrigada por vocês terem vindo aqui participar do meu programa, viu? Voltem mais vezes, parabéns, sucesso pra vocês, tá bom? Eu queria só dizer que dia 16 de novembro, lá no Bessa Gril, vamos estar lá nesse evento, conto com todo mundo. Todo mundo convidado, viu? Obrigado pelo espaço, muito obrigado. Obrigada mesmo, obrigada a vocês também, viu? Muito obrigado. E a gente se encontra no Tarde da Gente, se Deus quiser. É isso aí, meus amores, e ó, a partir...